Música Olá amigos e amigas da TV Criativa, nós estamos abrindo mais uma edição do programa Nas Páginas da História. Faço convite a você para nós conhecermos os detalhes de um dos grandes mitos da cultura nordestina, o padre cearense Cícero Romão Batista, um homem que tem uma história dinâmica e grandiosa Padre Cícero nasceu lá no Crato no ano de 1844, aos 12 anos dedicou a sua vida e fez um compromisso com ele mesmo de que toda a sua existência seria para auxiliar as pessoas menos favorecidas Naquele ano, naquela época, melhor dizendo, era bem fácil entender que as pessoas viviam difíceis períodos de seca no Nordeste As pessoas morriam de fome, de sede, de varíola, de cólera e todo esse problema social ele precisava de pessoas que cuidassem dessas pessoas com menores condições O padre Cícero se propôs a fazer isso, mesmo sem ter um mandato político, mesmo sem ter um cargo público A história nos conta que aos 21 anos de idade, ele foi para a cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará e passou cinco anos estudando no seminário da Prainha Quando voltou para a sua querida vila do Juazeiro, ele entendeu que a situação era muito difícil daquela gente e que o trabalho de evangelização não poderia se limitar apenas aos sermões no cúlpito da igreja Tinha que haver uma prática, a prática de ofertar o pão, a prática de levar o remédio, de levar a ajuda e o conselho àquelas pessoas que, vez por outra, estavam em situações difíceis em relação a sustentar a própria família E o padre fez isso com muita maestria Tudo isso rendeu ao padre um avanço social muito interessante Tanto é que no ano de 1911, o padre conseguiu, através das suas coligações determinar a independência da cidade, da pequena vida do Juazeiro em relação à cidade do Crato O Juazeiro torna-se uma cidade em 1911 Padre Cícero tornou-se o seu primeiro prefeito, governou a cidade por 18 anos O padre Cícero foi também, durante dois momentos, vice-governador do estado do Ceará O padre Cícero que também foi eleito deputado federal O padre Cícero que, na marca da sua história, ele nos deixa um ponto muito significativo Na noite de 4 de março de 1926, existe um encontro de mitos da cultura nordestina Foi naquela noite que chegou no Juazeiro, ninguém mais, ninguém menos que Lampião Já na época, o rei do cangaço E o Lampião, atendendo um convite, uma convocação do padre Cícero Foi fazer parte do chamado Batalhão Patriótico Que tinha como missão perseguir a coluna de outro personagem político do país Luiz Carlos Prestes, que estava disseminando as ideias do comunismo Aqui na região nordeste do Brasil Então o padre mostra que tinha, não só a sua identidade religiosa Mas também a sua marca como político E como político, tornou-se um grande fazedor por toda aquela região do estado do Ceará Hoje, 85 anos depois do seu falecimento, a cidade do Juazeiro do Norte recebe 2 milhões e meio de romeiros Para fazerem a devoção à memória do que eles denominam carinhosamente o santo popular Padim Cícero Romão Batista Lá na cidade de Juazeiro do Norte está a estátua dele, com 27 metros de altura Essa semana foi assinado um termo para que seja construído o primeiro teleférico do Ceará Levando as pessoas da base do horto até exatamente onde está localizada a estátua Um avanço social gigantesco Para os amigos terem ideia, o Juazeiro do Norte é a primeira economia, a cidade mais rica Economicamente falando, do interior do estado do Ceará E toda essa mágica de religiosidade e a força política do padre Imprimiram uma marca de carinho, de amor e de devoção no coração das pessoas Não só do Ceará, mas é uma religiosidade e um carisma que abrange todos os estados nordestinos Por isso, o nosso respeito, a nossa admiração Por isso também, o nosso interesse em estudar, em conhecer a biografia desse homem gigantesco na história nordestina Seja na política, seja na religião Uma marca de empreendedorismo que destaca o Nordeste para o Brasil e para o mundo todo A saudade do padre Cícero Romão Batista Um grandioso personagem e por isso mesmo, por essa bela história Ele tem lugar, vez e voz no nosso programa, nas páginas da história Você está assistindo a TV Criativa A sua TV na rede E a TV Cícero Romão Batista E a TV Cícero Romão Batista E a TV Cícero Romão Batista